E foi anunciada esta tarde a redução de cargos e funções comissionadas na Administração Pública Federal. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Luana Karen, que tem as informações pra gente. A Luana, ela está no Palácio do Planalto, agora a Luana aqui na tela com a gente. E tem essas informações. Luana, boa noite. Quantos cargos comissionados vão ser extintos? Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. O governo anunciou a extinção de 4.307 cargos, funções e gratificações da estrutura da Administração Pública Federal. Esses cargos serão eliminados de ministérios, fundações e autarquias em até 30 dias. O decreto que traz essa medida já indica quantos cargos deverão ser extintos em cada órgão. De acordo com o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, A medida resultará em uma economia de 230 milhões de reais. Outra medida, anunciada hoje pelo ministro interino Diogo Oliveira, foi a transformação de 10.462 cargos comissionados, que hoje podem ser ocupados por qualquer pessoa, inclusive sem concurso público, em funções comissionadas do Poder Executivo. O que isso significa? Isso significa que, a partir de agora, esses cargos só vão poder ser ocupados por pessoas com concurso público. O principal impacto dessa medida é que ela reduz o espaço para a ocupação de cargos por pessoas que não têm vínculo com o serviço público. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas da administração pública e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização e da utilização de técnicas de gestão e de administração mais acuradas. Com essa medida, o número de cargos comissionados de livre provimento no Executivo Federal diminuiu de 24.250 para 10.404. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações dessa confirmação de uma medida que o governo já havia anunciado anteriormente. Bom trabalho para você.